E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo que eu sei sobre aerógrafos. Não é muita coisa, mas pode ajudar com um projeto, com uma dúvida ou com uma curiosidade. Esse aqui é o meu kit aerógrafo, ele tá todo desmontado, porque eu tava limpando ele depois da última vez que eu usei. E até vai ser bom assim, ele desmontado, que eu posto uma louça para vocês as pecinhas e tal. Eu não sei nome técnico de um pedacinho do aerógrafo. Para de chutar ele, bebê. Eu vou explicar para vocês alguns grupos de informações que vocês têm me perguntado. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, querendo saber qual era a dúvida da galera em relação ao aerógrafo, e eu vou usar as perguntas que o pessoal mandou para formular as respostas para vocês aqui. Então, se você quiser participar mandando sua dúvida para um próximo vídeo, não se esquece de me seguir no meu Instagram para poder participar do conteúdo inteiramente. Tudo o que acontece, inclui também o conteúdo do Instagram. Muita gente me perguntou sobre a compra do aerógrafo. Então, o primeiro tópico que eu vou abrangir é quanto custa um aerógrafo, vale a pena comprar aerógrafo ou não. E tem uma gata quase derrubando tudo para chegar na janela. Onde compra o aerógrafo, qual o custo-benefício do aerógrafo, se vale a pena comprar e se vale a pena comprar um compressor pequeno ou compressor grande. O aerógrafo que eu tenho, que é essa pistolinha aqui que está toda desmontada, que o Danilo que me deu de presente, ela é uma... Sagima? Sagima? Faz muito tempo que ele comprou para mim, então eu não sei direito o preço, mas o que eu sei é que aerógrafos não são baratos, tá? Se você for comprar só a pistola, vai ser um preço, preço, se você precisar do compressor, vai ser outro preço, tá? Aerógrafos estão na faixa do... acima de 200 reais, provavelmente, o que vale a pena comprar. Se você for comprar um aerógrafo, se a sua vontade é investir em um aerógrafo, compre um aerógrafo de boa qualidade. Porque é o seguinte, conforme você precisa limpar e usar esse aerógrafo várias vezes, se ele não for de um material resistente, ele não vai aguentar os produtos químicos que são usados para fazer a limpeza desse aerógrafo. Então, o que vai acontecer é que seu aerógrafo vai acabar ficando destruído. Outro ponto é que se você não compra de um aerógrafo que tem uma modelagem padrão, nos mais conhecidos tem modelagens padrões, se você precisa comprar um pedaço desse aerógrafo para substituir uma peça quebrada ou perdida, você vai ter muito mais trabalho para conseguir essa pecinha que foi perdida. Então, eu recomendo que vocês, se forem investir, em vista em algo original, em vista em algo de qualidade, tá? Eu tenho esse e só por essa marca que eu posso responder, mas eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante também que ela é completamente desmontável, tá vendo? Esse é só um pedacinho da pistola, todas as peças dela desmonta e eu acho que esse tipo de aerógrafo facilita bastante quando o assunto é limpeza. Ele é muito mais fácil de limpar quando ele é totalmente desmontável assim, do que algumas pistolinhas que elas são meio que soldadas por inteiro. Então, quando você precisa limpar, é um pouco mais complexo de limpar. Sobre o compressor, muitos desses aerógrafos, principalmente dos mais baratos, eles vêm num compressor junto, né, com um compressor de ar pequenininho. Normalmente ele parece uma caixinha e eu, sinceramente, não recomendo esse compressor pequenininho. Muitos amigos meus que têm compressores reclamam que esses compressores pequenininhos não servem, eles acabam não dando conta do recado. O cara que eu tenho aqui é esse aqui. E ele é grande, pesadinho, mas ele faz o serviço. Ele é um Wilmpel ou alguma coisa assim. Ele tem quatro pezinhos. Eu recomendo você colocar ali no chão, porque ele esquenta um pouco e ele faz um barulhinho bonitinho. Esse é basicamente o barulho que ele faz, ó. Esse é o mais alto de barulho que ele acaba fazendo. O que eu gosto do compressor grande? Além dele aguentar muito mais o trabalho, você pode ajustar qual é a pressão do ar que você quer. Você pode trocar as partes, que nem eu falei do aerógrafo, você pode trocar as partes que derem problema individualmente. O que eu acho que facilita muito. Sem contar que como ele é um compressor que vem separado da pistola do aerógrafo, você pode usar ele para outras coisas que você precisa de compressor de ar. Como ele é uma ferramenta que serve não só para aerógrafo, mas para outras coisas que você precisa de ar compressado, esse cara aqui é o cara para o seu serviço. Eu gosto bastante do meu. O Danilo comprou o meu de presente junto com a pistolinha do aerógrafo. Sério, nunca tive problema com nenhum dos dois. Com o tempo foi preciso ajustar um pouco a pressão dele. Ele estava pegando pouca pressão quando eu trabalhava. Agora ele está com 30, eu acho 30 ou 40, mas ele estava perdendo pressão durante o tempo. Mas é só você vir aqui rodar e colocar mais pressão nele. Então, em relação à compra. Se você for comprar, eu recomendo que você compre o compressor de ar grande e uma pistola de uma marca conhecida no mercado que seja desmontável, porque você tem a praticidade de poder usar o compressor separado, saber que seu compressor vai dar conta do recado e a praticidade de poder comprar peças sobressalentes para sua pistola do aerógrafo e saber que você vai ter uma limpeza muito mais fácil, porque as pecinhas deles são desmontáveis. Tem uns que tem o copinho já soldado aqui em cima e eu acho ele um problema, porque às vezes a limpeza fica difícil, se cai quebra, vários problemas podem acontecer. Com ele completamente desmontável assim, eu acho muito mais fácil de você resolver qualquer precaução que aconteça no meio do caminho. Outra pergunta muito comum que o pessoal fez, ainda em relação a preço e como comprar, qual comprar, é se vale a pena comprar um aerógrafo. E a minha resposta é, vale a pena comprar um aerógrafo se você for usar ele com frequência. Como qualquer outra ferramenta, as ferramentas são os investimentos. Se você compra uma ferramenta que nem essa, que não é barata e praticamente não usa, você investe o dinheiro de um negócio que não te serviu para o que você faz. Então sempre é muito bom você investir naquilo que você acaba usando mais, que acaba te dando um retorno. Se você faz bastante pintura, se você faz pinturas em larga escala, se você gosta de dar vários detalhes em degradê, se você gosta de fazer muito sompreado nas suas peças, se você precisa fazer pinturas com muito wash. Todos esses detalhezinhos, eles são muito bons de ser feito no aerógrafo. E eu ando usando muito mais o aerógrafo agora do que quando ele me deu. Quando ele me deu o aerógrafo, eu usei ele uma vez, tive vários problemas diferentes com o aerógrafo e isso me fez não usar o aerógrafo por alguns anos. Aí quando eu fui usar o aerógrafo de novo, eu estava sem agulhas e eu tinha problema numa das pontas, dos biquinhos. Aí eu tive que juntar dinheiro para comprar de novo agulha e ponta. Só depois disso que eu voltei a usar o aerógrafo e eu estou usando ele bastante desde então. Estou me normalizando a usar o aerógrafo e aprendendo métodos de tornar o uso do aerógrafo mais rápido, mais prático e cada vez mais orgânico no meu dia a dia. Então vale a pena comprar o aerógrafo? Vale a pena comprar o aerógrafo se você for usar o aerógrafo com frequência. Se o seu trabalho, você acha que não necessita de um aerógrafo, ele foi um supérfluo, ele continua sendo um supérfluo e outras ferramentas podem entrar na frente da sua wish list. Outra dúvida que muita gente tem é em relação às tintas. Quais tintas usar e como faz para usar cada uma das tintas? Então eu vou fazer uma volta ao mundo em relação às tintas. Quando eu comecei a usar o aerógrafo, eu tentei algumas tintas diferentes. Eu sinceramente não lembro qual foi as tintas que eu acabei usando no final das contas, mas eu tenho muita tinta PVA. E eu acho que em algum lugar nesse meio do caminho eu devo ter usado tinta PVA. E qual que é o problema da tinta PVA? A tinta PVA é uma tinta que tem muita partícula. Isso quer dizer que essas partículazinhas, esse pozinho, essa textura da tinta, ela acaba entupindo o seu aerógrafo. É possível usar tinta PVA no aerógrafo? É possível usar tinta PVA no aerógrafo. Mas você vai ter muito mais trabalho em relação à diluição da tinta e a limpeza do aerógrafo. Ele vai entupir com mais frequência. A tinta que o pessoal mais usa é essa tinta acrílica aqui, que eu não tenho ela. Uma das coisas que eu quero fazer esse ano é comprar essa tinta acrílica, testar, comprar tintas dessa marca aqui, próprias para aerógrafo, que eu também não tenho. E testar uma técnica que um conhecido meu me deu, que foi ele que respondeu quase todas as minhas dúvidas em relação ao aerógrafo quando eu tava começando. Que é pegar a tinta direto do pessoal que pinta carro, tintas automotivas, daquelas que já vem diluída pra usar na pistola, e usar no aerógrafo. Ele falou que ele usa muito e dá bom. Nesse setor aqui, eu quero explicar um negócio muito importante em relação ao aerógrafo, que eu tava conversando com meu amigo hoje, por sinal, que eu tava me preparando pro vídeo, a gente tava conversando sobre aerógrafos. Que é o seguinte, uma coisa que eu tenho impressão no mundo dos aerógrafos é que cada pessoa tem um aerógrafo que vai funcionar de um jeito diferente. Cada pessoa vai ter um esquema de diluição que vai funcionar bem pra ela, cada pessoa tem um esquema de pintura que gosta de fazer diferente, um tipo de tinta que gosta de usar diferente, um produto que consegue achar mais acessível ou não. Por isso, é muito difícil vocês acharem aqui no YouTube um guia definitivo sobre aerógrafo, porque cada um faz de um jeito diferente e tende a funcionar de formas diferentes para pessoas diferentes. Ainda mais por causa da variação de tintas no mercado, de pistolas de aerógrafo, de compressores de ar e coisas assim. Ele não é uma ciência exata, ele tem várias ramificações diferentes e pra cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. Por isso, as coisas que eu vou falar aqui e que eu estou falando aqui nesse vídeo são as minhas experiências e experiências que eu conversei com outras pessoas que compartilharam comigo enquanto eu tentava entender mais sobre aerógrafos. Porque é uma ferramenta que eu quero muito utilizar, eu sempre achei ela muito interessante, mas eu tinha dificuldade em achar algum local que tivesse boas informações sobre. Por isso que eu demorei tanto tempo para fazer um vídeo sobre aerógrafo, porque eu reparei que as informações não são tão claras assim como, por exemplo, usar uma retífica. Usar uma retífica é muito mais simples, muito mais straightforward, que os americanos têm uma palavra, mas é muito mais pegar e usar do que um aerógrafo. Ele tem minúcios no meio do caminho que torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Voltando ao assunto, eu utilizei PVA e a PVA ela deixa partícula. Eu vou fazer um teste para vocês, para vocês verem o que é as partículas da PVA que eu estou falando, enquanto eu vou explicando para vocês. Dizem para mim que essa tinta acrílica que eu mostrei para vocês, ela é a melhor para fazer isso. Ela não deixa partícula, ela dilui bem e coisas assim. E, lógico, a tinta direta do PVA, a tinta própria para aerógrafo, ela vai ser perfeita, porque afinal ela é própria para o aerógrafo. Então, você não vai ter que se preocupar com diluição, nem nada assim. Uma coisa interessante de saber sobre a tinta de aerógrafo é que a tinta, para você usar um aerógrafo, ela tem que estar na consistência de leite. E a melhor coisa que eu utilizei até hoje, para diluir a tinta, é Vidrex. Vidrex, cristal, transparente, completamente transparente. Esse aqui eu nem sei de quando que ele é, e teoricamente ele deve estar fora da validade, mas eu acho que isso não faz diferença. Pelo menos não para diluição de tinta. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, e a gente chegou no consenso que água acaba destruindo o seu aerógrafo com o tempo. Eu não faço ideia exatamente do porquê isso, mas aconteceu comigo, aconteceu com ele, da gente ter problema quando tentou fazer a diluição com água. O Vidrex, ele é a melhor coisa para fazer diluição. Outra coisa que ele comentou comigo, eu não testei então, não sei direito, não fiz experimentos sobre isso, mas né, é que a tinta acrílica que eu citei para vocês, ela não se dá bem com acetona, o removedor de esmalte, que é o próximo item que eu vou colocar para vocês aprenderem sobre, compartilhar meu conhecimento com vocês. Depois que eu comecei a usar acetona, o removedor de esmalte, que tem acetona, ficou muito mais fácil a minha vida com o aerógrafo. Isso limpa muito mais fácil o meu aerógrafo, isso ajuda na diluição da tinta na PVA, no caso, ou da automotiva. Pelo visto, a acrílica não se dá bem com esse material, ela petrifica a tinta, é um teste que eu preciso fazer, mas eu acredito no meu amigo. Mas só use acetona no seu aerógrafo se ele não for de alumínio. Até onde eu vi, coisas de alumínio e acetona não dão bem uma com a outra, e pelo peso da minha pistola de aerógrafo, eu sei que ela não é de alumínio, ela pesa pra caramba. Mas se por acaso a sua pistola do seu aerógrafo for muito leve, talvez ela seja feita de alumínio, ou tenha partes de alumínio, e a acetona dá problema com o alumínio. De resto, use acetona, facilita muito, muito, muito o seu trabalho. Lembrando, tem que ser um removedor de esmaltes que contém a acetona, tá? É assim que faz a diluição. Pega um pouquinho da tinta, pega um pouquinho de vidrex no olho, aí eu faço a diluição até ela tá no ponto do leite, que é esse ponto aqui, ó. Lembrando que ela não escorre imediatamente do palito, ela fica, mas mesmo assim ela é líquida. E ela deixa textura. Eu vou tentar escorrer ela aqui, pra ver se eu fico com a partícula que eu tô tentando explicar pra vocês. Ela ficou com uns pontinhos, eu consigo ver. Pra ver que tem uns pontinhos ali, ó. Entendeu? Cantinho. Aqui tem mais também, ó. Não é uma bolha, é uns granuladinhos do fundo do potinho. Essa textura, esse granulado que tem na tinta PVA, ela vai construindo, 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 e ela acaba virando uma meleca no seu aerógrafo. Isso vai entupir o seu aerógrafo e vai impedir que você trabalhe direito. Eu ando usando as tintas PVA porque são as que eu tenho em mãos. Eu sei que é possível usar a tinta PVA. Mas a minha recomendação seria a tinta acrílica, que o pessoal fala muito bem. Conseguir tinta automotiva com o pessoal que pinta carro e já tá com ela diluída pra usar aquelas pistolas de pintura. Ou comprar tintas próprias para aerógrafo. Tudo vai depender do seu orçamento, o quanto você tem pra investir. As tintas próprias pra aerógrafo são um pouquinho mais caras, mas elas já vêm na diluição perfeita pra que você consiga fazer o seu trabalho. Se você for diluir, eu recomendo que você dilua e use no que você estiver fazendo. Fora isso, você vai ter que ter um monte de potinhos com uma selagem muito boa de rosca, pra poder guardar as diluições. Se você usa muito, tipo, em linha de produção, você pode fazer várias cores customizadas e guardar em vários potinhos diferentes, desde que eles tenham uma boa rosca. E aí, a gente vai entrar então. A gente comprou o nosso aerógrafo, a gente diluiu tintas no aerógrafo e a gente vai usar o aerógrafo agora. E aí, muita gente tem dúvidas em relação ao uso. Se você não estiver usando uma tinta com uma boa diluição, né, bem diluída, uma tinta boa em geral, você não vai ter uma cor muito opaca. Normalmente, tintas de aerógrafo, elas tendem a ser um pouco menos opaca. Não é aquela opaca, ela não constrói cor tão rápida. Isso vai depender da sua diluição, da tinta que você tá usando, da técnica que você tá usando. Outras coisas que vão diferenciar também o seu trabalho, o tamanho do biquinho que você usa do aerógrafo. Eu tenho dois tamanhos, eu tenho o 0.5 e o 0.3mm. Eu tenho agulha pro 3 e pro 5 também, bolinhas separadas pra cada um deles. E se você quer um trabalho muito, muito, muito delicado, menor a numeração que você vai ter que comprar. Eu gosto muito do 0.5, eu uso pra praticamente tudo. Às vezes eu engano o sistema e eu uso a agulha do 3 na ponta do 5. E isso faz com que eu possa controlar o meu jato de tinta sem ter que ficar trocando o bico. Porque se eu empurrar, aí eu uso sem essa parte de trás do meu aerógrafo. E aí eu posso puxar e empurrar a minha agulha e fazer com que eu lance um jato de tinta muito maior ou muito menor sem ter que ficar mudando o meu bico. Não sei se deu pra entender, mas eu coloco um bico grande e uma agulha fina. Se eu empurrar muito a minha agulha fina dentro do meu bico, ela vai fechando esse bico aos poucos e eu tenho o controle do meu jato. Ao invés de eu ter que ficar trocando a ponta toda hora. Ninguém me ensinou isso. Eu descobri sozinha um dia, resolvi testar, achei que na minha cabeça fazia sentido e faz sentido. Agiliza muito o meu trabalho. Aí vamos lá. Eu comprei o aerógrafo, diluei minha tinta, usei o meu aerógrafo. Limpeza. Como eu comentei com vocês, eu ando usando muito acetona ou né, removedor de esmaltes que tem acetona. Pra fazer a limpeza eu gosto bastante, dá ótimos resultados. Evite colocar água no seu aerógrafo, tá? Muita gente usa também thinner, só que eu sou alérgica a thinner, então pra mim é meio complicado utilizar thinner. A acetona, essa é a hipoalergênica, 10 barra 10, não troco por nada no momento. Pra você ter certeza que você fez a limpeza completa e total do seu aerógrafo, o jeito que eu faço é, eu vou desmontando as pequenas pecinhas, eu pego um pincel com uma série um pouco mais dura, molho a ponta da acetona e vou esfregando esse pincel na minha pecinha, pra tirar tanta sujeira por fora e por dentro. Às vezes eu uso um alfinetinho de costura, pra poder enfiar nos buraquinhos e nos pedacinhos e tal, e se a sujeira estiver muito encardida, de repente eu esqueci ou não consegui limpar de um dia pro outro, como as minhas peças todas aguentam a acetona, eu faço um potinho bem pequenininho com a acetona e jogo as peças lá e depois eu esfrego elas. Eu vou esfregando uma a uma e vou desmontando o meu aerógrafo, por isso que eu guardo ele sempre desmontado, é o meu estágio final com o aerógrafo, é ele todo desmontado. Pra limpar o corpo da minha pistolinha, eu pego cotonete ou alguma coisa compridinha e vou enfiando aqui dentro e tal, vou esfregando. Da última vez que eu fui limpar o meu aerógrafo, tinha muito acúmulo desse pózinho que eu falei pra vocês, da tinta APVA, aqui dentro, e a acetona fez com que ele se juntasse e virasse uma meleca. E eu conseguia ver ele através do buraquinho aqui da rosca, que é onde vai essa parte aqui, onde vai a tinta, né? Então eu fui pegando o alfinetinho devagarinho e fui pescando ele, fui pescando, peguei palito de dente, até que eu consegui limpar completamente. Jogava acetona, segurava aqui, esperava pingar. Você tem que ter certeza que todas as partes estão completamente limpas e secas antes de guardar o seu aerógrafo, porque se tiver tinta colada, seca, vai ser um trabalhão depois. Ele funciona num jeitinho muito delicado, que é a pressão do ar e a saída. A saída ser pequenininha e com bastante pressão do ar, ele consegue empurrar essa tinta por esse espaço, né? E se tiver qualquer coisinha nesse meio do caminho, é aí que ele vai entupir e vai ser um trabalho pra você utilizar. Se a sua tinta estiver entupindo, se o seu aerógrafo estiver entupindo, esse método que eu uso de deixar a parte de trás aberta e poder mexer na agulha é um ótimo método. Eu puxo a agulha toda e vou espirrando num papel, puxando a agulha, até que o que tenha ficado preso acabe saindo. Se tiver muito ruim, eu despejo a minha tinta que eu estiver usando no copo da diluição, jogo acetona dentro do copo da tinta e fico soltando acetona até ela limpar completamente. Às vezes eu faço isso entre a troca de uma tinta ou outra, mas às vezes eu coloco só um pouquinho de vidrex completamente limpo, né? E pra trocar de uma cor a outra na hora que eu estiver usando, né? Como eu comentei com vocês antes, eu perdi algumas peças ou tive problemas técnicos, né? Com alguma das peças do meu aerógrafo e tive que comprar novas. Se você compra um aerógrafo que é de uma marca padrão ou peças que são desmontáveis, que no caso do meu, você consegue facilmente repor o que tiver errado. E os mesmos sites normalmente vendem o aerógrafo, vendem os pedaços deles em partes. Ótimos sites pra você comprar aerógrafo normalmente são sites que mexem muito com modelismo, porque os dois hobbies andam lado a lado, o pessoal que faz modelismo usa muito o aerógrafo. Então são os melhores sites pra você conseguir comprar aerógrafo. Eu não faço ideia de qual foi o site que o Danilo comprou o meu. Faz muito tempo e eu nem lembro nem aonde é que foi que a gente comprou a reposição das minhas partes, né? Ela tem uma etiqueta, mas eu acho bem impossível de conseguir ler o que tá escrito aqui. Aí a pergunta final é, vale a pena de novo, né? Vamos entrar lá na pergunta do começo. Comprar um aerógrafo? Se você usa um aerógrafo com frequência, se você acha que ele vai utilizar o seu trabalho, no caso de fazer peças em escala e coisas assim, Se pra você usar o aerógrafo com frequência vai ser fazer sombreados em peça, degradês mais bonitos, se você trabalha com alguma espécie de encomenda, tanto no cosplay, no modelismo, qualquer tipo de artesanato que você acha que vai ser um trabalho mais da hora, você tem que ver o custo-benefício entre a compra da ferramenta e a compra da tinta pra poder manter essa ferramenta funcionando. O pessoal usa aerógrafo também pra fazer maquiagem artística, pinturas de bolo. O importante é vocês saberem que a partir do momento que você usou o seu aerógrafo, pra um tipo de tinta, use para aquele tipo de tinta só. Então se você quiser fazer pra bolo, compra só pra bolo e não usa pistola pra outra coisa. Se você for fazer pra maquiagem, só pra maquiagem e não use pra outro tipo de coisa. Porque você sempre vai ter resíduo de material e trocar dessas coisas pode ser um problema. Bom, isso é praticamente tudo que eu sei sobre aerógrafo. Não é muita coisa, mas provavelmente pra você que não sabe nada vai ser uma ótima introdução. Pra você que já usa aerógrafo há mais tempo e de repente faz coisas diferentes, não esquece de deixar aqui nos comentários. É uma ferramenta que eu tô aprendendo a utilizar e eu acho sempre legal ver como outras pessoas usam, o que as pessoas acham interessante, quais são técnicas e dicas que outras pessoas podem dar em relação ao uso do aerógrafo. Se você tem algum lugar bom pra comprar tinta, alguma marca boa que você recomenda, deixa aqui também nos comentários. lembra sempre todo mundo de ser muito educado, muito carismático com todo mundo nos comentários. Como esse é um vídeo que vai ser mais aberto, ele vai atingir um público mais geral, sejam educados. Então é isso gente, se eu lembrar ou conseguir achar onde é que foi que a gente comprou o aerógrafo, que eu não acho que a gente vai conseguir faz muitos anos, eu deixo nos comentários pra vocês. Se eu achar a loja onde a gente comprou as partes que foram as mais recentes, eu deixo pra vocês. mas eu nunca gosto de indicar lojas que não tenho 100% certeza de como funciona né, de qual usa. Eu mostrei pra vocês as marcas do meu aerógrafo né, o modelo do compressor e o modelo do aerógrafo. Eu vou dar um jeito de deixar aqui nos comentários e na descrição em algum lugar também escrito quais são os modelos dos dois que eu uso. Eu nunca tive problema com nenhum dos dois, eu não uso com tanta frequência assim, mas eles são bem antigos e até hoje nenhum dos dois apresentou nenhum problema. E eu tô olhando agora que meu compressor de ar é bivolt, o que é muito bom. E se você quiser apoiar o canal efetivamente, você pode adicionar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do seja membro, clica lá e dá uma olhada. E muito obrigado a todos os nossos polvinhos, lindos e maravilhosos, que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. São eles que pagam a conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É tudo o que eu sei sobre o aerógrafo, não é muita coisa, mas façam bom uso. É isso, beijo e até a próxima.